Quinta-feira, o vice-ministro do interior receita a informação na Bespalha República que se comunica na imoração de orienta PNT da Esquadra de Dona Alessio, a capturação do habitante Arnaldo Mendes Ribeiro e na residência. O vice-ministro do interior receita a informação na Bespalha República que se comunica com o Nai Mori, do Oriente PNT da Esquadra de Dona Alessio, a capturação do habitante Arnaldo Mendes Ribeiro e na residência. O vice-ministro do interior na presença e no fim do acontecimento foi encontrado com o vice-primeira-ministra do Conselheiro Máximo Partido Contou. A gente tem que falar sobre a polícia, que é a capturação. A gente tem que dizer que a informação é a luz, a informação é a luz também. E o momento que acontece, quando a gente encontra a vice-presidente, a vice-presidente, o líder supremo, a gente tem que falar sobre a segurança, a membro de segurança, a vice-presidente, a vice-presidente, o líder supremo. A gente tem que falar sobre a polícia, que é a polícia, que é a polícia. A gente tem que falar sobre a polícia, que é a polícia, que é a polícia, que é a polícia. A vice-ministra interior clarifica que é a polícia, que é a polícia, que é a polícia, que é a polícia, que é a polícia. A gente tem que falar sobre a polícia. Então, o senhor Arnaldo é o senhor do conselheiro. Ele tem ele, o senhor do conselheiro. Então, ele Putiel, o senhor, o senhor. Então, a polícia não está fazendo o serviço. O polícia não está fazendo o serviço. Se ele não está, ele também deve ter o serviço da polícia. Polícia não está fazendo o serviço. Não, 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 não.